Boa tarde, boa tarde para vocês, mas essa aula vamos agradecer ao Papai do Céu, Papai do Céu te agradeço por mais esse dia, que o Senhor nos proteja, te agradeço por tudo, pelo acordar, por tudo Senhor, que Ele esteja nos protegendo, em nome de Jesus, amém. Mais uma vez agradecendo a Deus, e vocês já estão vendo aqui na mesa do tealo, o teatro que preparou, uma aula bem legal para vocês, mas antes de começar, vamos relembrar a nossa musiquinha do nosso Boa Tarde, quem lembra da nossa musiquinha? Boa Tarde, começa com alegria, Boa Tarde, começa com amor, o sol a brilhar, as árvores a voar, Boa Tarde, professor e coleguinha, Boa Tarde! Eu sei que vocês gostam dessa música, cantam junto com o Tia aí, em casa, tá certo? Então, vamos lá? Tia Luz, que o que é isso aqui que trouxe hoje, um monte de coisa, novidades, isso mesmo, nossa aula hoje de matemática, que nós vamos estar aprendendo o número oito, isso mesmo, o número oito. A semana passada nós aprendemos o número oito, e essa semana a Tia vai estar falando do número oito, mas, para antes de mostrar o número oito, vamos começar. Tia, o que são esses copinhos que estão aqui, Tia? Fecha atenção, olha só. Tia vai estar avisando no grupinho antes, para o papai e a mamãe estarem conseguindo esses copos descartáveis, em caso que a gente já tem em casa, não é cara, e para ter esses copinhos, tá certo? E o papai e a mamãe podem escrever o numeral em uma bolinha, um círculozinho, mais ou menos o tamanho do fundo do copinho, e escrever o numeral. Tia Luz, que escreveu aqui do zero até o número que nós vamos estudar essa semana, que é o numeral oito, isso mesmo. Como é que faz para brincar com esses copos, Tia? Vamos começar já com uma dica de aprendizado, tá certo? Olha só, você pode colocar uma garrafa vazia, pode ser desse tamanho, pode ser maior, tá certo? Então, olha só, preste atenção. O papai e a mamãe podem estar fazendo o seguinte, ele pode falar um número, por exemplo, eu vou falar assim, número quatro. Olha, peguei o número quatro, aí você vai dar a pega número quatro. Aí, eu vou estar falando outro número, número um, ó. Faz de conta que Tia é vocês. Número um, aí Tia pegou o número um. Aí, vai ter colocando aqui do lado, tá certo? Ou você pode ir colocando aqui na lateral, um em cima do outro. Número cinco, aí você pega o número cinco. Tem que tentar pegar o número correto, né, isso? Aí, coloca do lado. Aí, os papais fazem em casa. Calma, Pietro. Pietro, calma, pega aí o número três. Número três. Aí, você pega o número três, coloca o dentro do outro. Número sete, número sete. Aí, você pega o número sete e vai colocando um dentro do outro, tá certo? É uma brincadeira para você memorizar os numerais. Número dois, ó. Número dois. Número dois. Número seis. Número seis, ó. Número seis. Aí, você pega o número seis. Número zero. Aí, você olha lá, número zero. Fica o número zero. Coloquei aqui um dentro do outro. E o número, o nosso número da semana, o número oito, olha. Número oito, né, você, ó. Tá certo? Vai colocando, vai fazendo uma pirâmide de copo. Olha só. Você vai pegando, o papai e a mamãe vai perguntando. Pegue o número nove. Número nove. Aí, coloca aqui, tá certo? Tem empresa até o dez. Número dez. E você fez uma pirâmide de copo. Então, é uma brincadeira legal que o papai e a mamãe podem estar fazendo. Depois, você arruma de novo, olha. Você vai estar arrumando os copinhos de novo. E você vai pegando os copos. A mamãe fala o número que ele quer. E você vai colocando aqui do lado o copo que você já pegou, tá certo? Se você não acertar, aí você vai de novo e você consegue, tá certo? E assim, a gente vai aprender brincando, tá bom? E pra gente falar do número alto, ele vai deixar os copos aqui. A tia vai esperar vocês. A mamãe e o papai gravar vocês fazendo essa brincadeira, tá certo? Ó, vou ficar esperando, tá certo? Vamos fazer, a tia vai ficar esperando lá no grupo, o papai e a mamãe mandar foto, mandar vídeo dessa brincadeira dos numerais no copinho, tá certo? E agora, vocês viram que a tia trouxe esse dado lindo, né gente? Então, esse dadinho que a tia trouxe hoje é justamente pra gente começar a memorizar os numerais, tá certo? E chegar ao número que a gente vai estudar, que tá estudando essa semana. Olha só, tem a luz que vai jogar o dado, tá certo? O número que caiu, que tia falou, que eu tinha que ter falado antes, é isso aqui, né? Que vocês devem estar se perguntando, tia, mas por que tia a luz tem feijão aí na mesa? Então, a mamãe e o papai com certeza vai ter esse feijão em casa, né? Não é muito difícil a mamãe não ter feijão em casa, né? Que feijão é feijão, tem que comer feijão. Pega um pouquinho de feijão, a mamãe e o papai, coloca em uma vasilha, em qualquer lugarzinho, um saquinho assim separado. Presta atenção. E vai jogar o dado. O número que caiu, a quantidade que caiu aqui, por exemplo, o número 5. E aí vai pegar aqui a quantidade e vai separar. Tá certo? Tudo lá, viu? Vamos lá? 1, 2, 3 e foi. Não dá pra ver daí, mas eu vou mostrar pra vocês. A quantidade que caiu. A quantidade que caiu foi o número 10. 10. Então, tia, luzca. Quantos feijões nós vamos pegar aqui no saquinho? Quantos? 10. Vamos lá? Então, vamos lá. 1 feijão, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou pegar 10 feijões, porque caiu aqui o número 10. Você vai pegando e vai contando, tá certo? Vamos lá, deixa aqui separado. E agora, vamos lá do 1. Quem vai tentar jogar pra cair aqui? 1, 2 e foi. Caiu o número 7. Quantos feijões eu vou pegar aqui? 7 feijões. Você vai lá, ó. Vamos colocar desse lado. 1 feijão, 2 feijões, 3 feijões, 4 feijões, 5 feijões, 6 feijões, 7 feijões. Muito bem, parabéns. Então, caiu o número 7 e eu pegou 7 feijões. Muito bem, parabéns. Vamos ver o que que cai agora? 1, 2, 3 e vamos no chão. Vou derrubar aqui. Eita, que legal. Caiu, olha. O número que a gente vai estar estudando essa semana. O número 8. Vocês se lembram como é que faz o 8, né? Vamos fazer, vamos relegrar com o indicador. Vamos lá? Pra ficar mais fácil, que sempre ensina como. Faz uma bolinha embaixo, outra bolinha em cima. Você fez o numeral 8. E aquele outro modo que tem, faz? Enrola. Quem lembra do número 8? O que é que faz? Faz com o dedinho assim, olha. Tá certo? O formato do número 8. Então, caiu o número 8. O número que nós vamos estudar essa semana. Quantos feijões que a alusta vai pegar? 8 feijões. Vamos lá? 1 feijão, 2 feijões, 3 feijões, 4 feijões, 5 feijões, 6 feijões, 7 feijões, 8 feijões. Então, a tia pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 feijões. A tia pegou a quantidade que o dadinho mostrou que caiu. Tá vendo? Vamos jogar ele pela última vez. 1, 2, e foi. E tem que ficar no 10. O 10 já foi, não é isso? Então, o 10 não vale. Beleza? Então, a tia já fez aqui 8 feijões. Fez esse aqui da frente. Pronto. Aí, você separa o feijão, coloca de volta no saquinho e você vai poder estar aprendendo a contar com os feijões da mamãe. Só que não é para pegar o feijão toda a mamãe, é só um pouquinho. Aí, você deixa separado no saquinho o feijão que você sempre vai estar contando e fazendo sua atividade. Isso aqui, para a tarefinha de tia, vai ajudar muito. As tarefinhas de tia, tem para você contar, pintar e registrar com um numeral na lateral. Aí, você pode fazer isso com o feijão. O feijão vai ajudar. Tá certo? Então, isso é coisa que a mamãe tem em casa. Outra coisa que a tia trouxe aqui também. Olha só o que a tia trouxe. A tia trouxe uma vasilha. Uma vasilhinha normal, que a mamãe tem. E trouxe o que? O que é isso aqui? Pegador de roupa, não é isso? Tia já tinha feito uma brincadeirazinha com pegador de roupa. Tia, como é que eu vou brincar com esse pegador de roupa? Eu vou aprender. Então, vamos primeiro contar quantos pegadores tem aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Qual é o número que estamos estudando? Oito. Vamos lá. Vamos tirar os pegadores. Como é que você pode estar brincando com essa vasilhinha? Vamos só. Você vai trabalhar aqui essa coordenação motora da sua mãozinha. E como é que você vai fazer? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E se tiver mais pegador, nove. Você vai colocando o pegador aqui. Na bordazinha da vasilha da mamãe. E vai contando. Tá certo? E você vai falando o nome do numeral. Então, você pode brincar em casa. Porque você tem o caso da mamãe. A vasilha, o pegador, um pouco de feijão. Copo descartado com o numeral escrito. Tá certo? E você vai aprender brincando. Tá certo? Então, essa foi a aulinha de hoje. Espero que tenham gostado. Que brincou um pouco mais com vocês hoje. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Um beijo. Estou morrendo de saudade.